Você no esporte deixou um legado, nesse momento o Neymar Júnior queria sua opinião sobre ele, porque tem o Neymar Challenge, onde as pessoas vão lá e se jogam, se atacam, e depois da Copa do Mundo as pessoas não respeitam mais o Neymar. Qual seria a sua opinião sobre o menino Ney? O menino Ney. Jogadora. É, eu confesso que eu fiquei um pouco triste com a repercussão, porque lá nos Estados Unidos a minha experiência, a gente virou chacota, né? Eu tinha amigos americanos, australianos, e vinham todos, olha esse meme, olha esse meme, e eu falava, já recebi esse. E eu acho que houve uma super proteção em relação ao Neymar, o Neymar tem 26 anos, né? Um atleta com 26 anos não é considerado mais um menino ou uma menina. Quase aposentando, né? Quase aposentando, né? Um atleta com 30 anos já está na reta de se aposentar. Então, com 26, achei bem inadequada essa super proteção. Então, acho, critiquei inclusive no meu Twitter, não o Neymar, mas as pessoas que cercam o Neymar até aqui. Gil. As pessoas que não fizeram com que ele amadurecesse, principalmente para essa copa. Mas ele, você é ele, não são os amigos. Não, amigo, eu digo... Você é um cara. A gente... Vocês são muito exigentes com os nossos ídolos. Você acha imaturo? Veja Rubens. Veja Rubens também. Você acha imaturo? É verdade. Rubens. Mas em que sentido você o acha imaturo? Eu acho imaturo na super exposição àquela coisa de rolar em campo, né? Simular, simular. Eu acho que Cassado ele foi, como o Cristiano Ronaldo foi, como o Messi foi, como aquele uruguaio lá que se machucou, não jogou depois. Cavani, Cavani. Cavani, é. Como o Kane. Eu acho que eles estão ali com um alvo nas costas. Agora você vê a diferença. Embora os ingleses, eu acho que eles também deram uma... Eles davam uma falsificada ali nas simulações. Mas eu acho que faltou uma... Faltava maturidade para o Neymar no sentido... Eu acho, inclusive, que houve faltas que o juiz não deu. Claro, mas é quando a simulação... Aí já virou um negócio que ele... É aquela coisa. É a medibilidade. É, a gente fala nos Estados Unidos que é o cry wolf, né? O menino vem, ó, o lobo, o lobo, o lobo. E o lobo nunca vinha. Quando o lobo veio, né? Ninguém acredita no lobo. Mas se o menino Ney faz o gol, todo mundo calabou. Se o menino Ney trouxesse o caneco... Ele é demais. Ele é demais. Mas é que mudou muito. Mudou nada. Você tinha falado até do puto. Gente, vamos ser prático. Vamos ser prático. Vamos ser prático. Se traz o caneco... Vamos ser prático. Desculpa a voz, peço perdão. Vamos ser prático. É o preço do jogador mais caro do mundo. Mas o Cristiano Ronaldo é caro, o Messi também é caro. Não, não, não. Todo mundo é caro. Ele é o recorde. É um jogador de 200 milhões de euros. E o Cristiano Ronaldo? Não é. Não é esse preço. Como não? Estourou de camisa na júlia. Na bola ele pensa, eu sou o mais caro. Vou fazer... Eu acho que é isso. Se o cara tá pensando, eu sou o mais caro, ele se porta como o mais caro. E calma. Vinheteiro, eu queria a sua opinião, vinheteiro. Menino Ney e resenha monstra. Menino Ney. Eu adorei que o Brasil perdeu a Copa, que foi todo mundo voltou a trabalhar, tudo voltou a normal, graças a Deus. Espero que nem se classifique pra Copa do Catar, o Brasil. Não quero feriados. Feriados atrapalham o Brasil. Falando sobre essa mega exposição, teve um técnico, acho que não sei se era da Alemanha, de qual time que era, que falou que o Instagram atrapalha muito o jogador. O que você acha da rede social? Porque o cara também fica lá postando, mostrando tudo, se expondo de uma forma... O Neymar, ele não permite mais comentário. Você entra lá, tá tudo lacrado. Não, sim, mas imagina quanto mexe pras pessoas hoje uma rede social. Antes não tinha isso. Tanto nessa Copa viralizou coisas ruins, até dos brasileiros, outras coisas. Pro jogador, um Instagram ou um Twitter, uma rede social, isso influencia no comportamento dele? Interrogação. Casão, é que você. Eu acho que influencia porque os títulos importantes da minha carreira, se você for, se eu voltar a fita e colocar alguns pontos assim, o que tinha em comum entre eles, uma das coisas é, nos títulos importantes, ninguém via a gente, a gente sumia, assim. Inclusive, na Vila Olímpica, quando nós ganhamos a medalha em 96, ninguém encontrava a gente na Vila, todo mundo encontrava no almoço e falava, aonde vocês estão? Porque a gente ia, era prédio... Foco. Era prédio, treino, 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 jogo. Então, assim, as pessoas, e a gente avisava os familiares, ó, duas semanas, vocês não vão ouvir a nossa voz, a gente sumia mesmo. Mas tá certo. Um retiro... Mas era outra, não existia também o Instagram na época que você... Não, não tinha, mas tinha família, tinha imprensa, tinha a própria Vila, né, que é uma coisa pra distrair, então a gente também não saía. Jogadores da Sué, né? É... Você sente saudade dessa putaria que era? Era gostosa, aquele quarto compartilhado. Deve ser gostoso, não é? Aquele russão de dois meses. Ah, é uma putaria maravilhosa. Era gostoso, né? Imagina. Tem sempre um quarto que rola um pagão. Deve ser gostoso. Rola os namoritos de quem já saiu de competição, então quem já saiu e continuou na Vila, e você que ainda tá em competição, você tem que... Focar. Focar, né, porque tem muita gente que já não tá em competição, mas não sinto, acho que assim, 24 anos pra mim, acho que foram suficientes, hoje tudo dói, joelho dói, braço dói, então... Faz pilates a vida. Ó, vou falar pra você, menino Ney, menino Ney, Gil Cebola, um abraço pro Gil, Gil. Um abraço. O menino Ney, você tem que lembrar o seguinte, estava lembrando eu com o meu amigo Marvio de menino Ney, que a gente esquece, menino Ney... Da Vila. O Brasil não tinha, a gente esquece tudo, esquece tudo menino. Nem memória. A gente não tem memória nem. Lembramos disso ontem, hein, Gil. Menino Ney, menino Ney pra ganhar o medalha olímpica, o Brasil não tinha. Sim, trouxe. Menino Ney, chamou a responsa, pegou a bola, Maracanã, 100 mil pessoas, botou a bola no pênalti e fez o gol. Menino Ney. E abraçou a Marquezine. E abraçou a Marquezine. Menino Ney. Eu não gosto, por exemplo, quando faz um gol ou ganha um título no vôlei e manda calabouro. Quietinho. Não pode. Não pode. Eu não gosto disso. Também não gosto. Eu não gosto. O meu pai sempre falava uma coisa assim pra mim, ó, rainha que reina com a coroa na cabeça o tempo todo, o reinado é curtinho. Boa. Então, tira a coroa da cabeça, bota na gaveta, bota o seu chinelinho e vai ralar. Então, eu não gosto disso de fazer ficar quieto e corta. Eu não gosto porque isso é um telhado de vidro perigoso no esporte. O esporte, a volta do esporte é muito rápida. Dinâmico. Boa. Então, eu acho que isso... Sandálias da humildade. Eu falei a nossa, Dona Ney. Sandálias da humildade. É, sandálias da humildade. Não sei, não. Eu acho que o esporte no Brasil ainda é o principal veículo de admiração de jovens, de crianças. Então, eu discordo demais dessas atitudes de dedo na boca, cala a boca. Chupa. Eu não gosto disso. Tem muita criança, adolescente que assiste a gente. Nós temos que ser um veículo de informação e condução pra formação de caralho. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra você, Ana Paula. Deixa eu fazer uma pergunta. Você não acha que é muito diferente a maneira com que, por exemplo, você está nos Estados Unidos agora, com que o público americano reverencia os seus ídolos do que o brasileiro reverencia os seus ídolos? É diferente. Mas aí eu acho que também tem uma discussão mais cultural também, porque aqui no Brasil as nossas mazelas e problemas são muito grandes. Então, a gente volta muito as nossas frustrações pro esporte e o desejo de que aquilo ali seja o que eleve um pouquinho o nome do Brasil. Autoestima, né? Autoestima. Pelo amor de Deus. Ganha. Aí, quando não ganha... E o medalhista olímpico nos Estados Unidos tem um monte de regalias. Dizem. É, não, não... Chega no lugar, todo mundo aplaude às vezes. Não só. Chega, pô, o cara é bem tratado. O cara é um medalhista olímpico, é um herói pro público. Um legado. Não só o americano, mas eu, como medalhista olímpica do Brasil, nos Estados Unidos, as pessoas me tratam assim... É, impressionante. É que você é bonita. Permuta no Denis. Isso é que você é bonita, Ana Paula. Não queira achar que é... A minha beleza não foi medalhista. Você anda com medalhas. Você é bonita. Você vai sempre se reverenciar. Aqui também. Mas tem mais mim mesmo.